Tá muito parecido. Você falando de que gosta dos hotéis diferentes, você já foi em um hotel de gelo já ou não? Não, quero ir. Hotel, qual que é o hotel mais caro que você já foi? Porque tem 5 estrelas, tem 6 estrelas. Ó, vamos lá, oficialmente não existe hotel 7 estrelas nem 6 estrelas, essa é uma grande mentira que o mundo criou. Não existe, o que existe... Parece que na Praia do Sul tem 6 estrelas... É 5 estrelas, a maior classificação hotelera que a gente tem é 5. Só que aí os hotéis, a grande maioria vai se auto-intitulando, 6 estrelas, 7 estrelas, 8 estrelas, o cara cria lá. Às vezes pode ser alguma matéria em algum lugar também, que fala assim, nossa esse hotel parece uns 7 estrelas. O de Dubai ficou muito famoso, porque começaram a sair matérias de que o hotel não seria 5 estrelas, ele era tão luxuoso que ele seria uns 7 estrelas, não caberia nisso aí, tinha que ter uma nova classificação. Isso viralizou tanto que o hotel virou 7 estrelas, mas assim, você vai ver a classificação oficial, é 5 estrelas, não existe. Então aí o hotel vai de nenhuma estrela, né, que tem hotel... Eu vou querer assim, 5 e depois assim, e mais uma porrada. Plus 2, mais 2. É esse, cara. Nossa, mano. A história desse hotel, fizeram há 25 anos esse hotel e fizeram uma ilha artificial só pra ele. Não existe essa terra aí, os caras fizeram isso aí. Sabe por que eles fizeram isso? Por quê? Eles são ricos. Ah, eles podem. Eles podem. Eles fazem o que eles querem, entendeu? Por que eu fiz isso? Fazer uma ilha, vamos. Por quê? Porque a gente tem dinheiro e a gente quer. Tem um grana sobrando, é um estelho. O lance de ser rico, eu acho que o grande lance de ser rico é você querer fazer um negócio. Mas por que você vai de helicóptero até aqui? Porque eu quero, cara. Mas tem carro pra ir? Não, eu quero ir de helicóptero, né? Ah, e podia ter feito ali. A gente tá na costa, né? Tô na praia ali. Não, eu vou fazer na minha ilhazinha, entendeu? Vai ter uma pontezinha. Exclusiva pros meus hóspedes. Aí eu fiquei nesse hotel. Eu reservei com milhas esse hotel também, reservei com pontos, tá? Galera, acho que é só que não dá pra reservar coisa cara. Cara, eu reservei, eu acho que economizei uns 40, 35, 40% na diária dele. E por que que a sete estrelas fala que ele tem? Cara, é porque ele é o luxo do luxo. É tudo extremamente assim, ó. Você tá na piscina, aparece uma pessoa e fala, senhor, licença, posso limpar seu óculos? O cara limpa seu óculos. Você tá entendendo o nível? O cara limpa, nem eu limpo meu óculos. É um cara do nada. É um negócio. E dentro da privacinha, ó, eu vou limpar aqui, assim. Olha, obrigada. Aí volta com a privada. Cara, você tá zoando, mas você sai, alguém já entra pra limpar. Alguém já te dá uma toalha pra quando você tá... Literalmente. É tudo assim, é o luxo do luxo, sabe? É o que eles chamam de hiperluxo. E dentro do quarto também? Cara, dentro do quarto você é um mordomo. Você chama pelo controle da TV, pelo botão da parede. Todo lugar, você aperta e sai um mordomo. Então assim, você quer tomar um banho, você não vai encher a sua banheira. Você vai encher a sua banheira? Tem um cara, tem uma pessoa que encheu a banheira. Tu tá lá, mas tu vai encher a sua banheira. Então assim, eu quero tomar um banho. Eu apertei o botão. Hello! Shower, please! A hora do shower. Ah, tá muito quente. Aí... Muito frio. E é isso mesmo. Então você gostaria mais quentinho, mais friozinho, morno. É, mas é um quente pra morno. Obrigado. Então ela pega, sai e coloca um monte de amenities assim da Hermès, sabe? Sim, sim, sim. Você ganha. Você chega lá na hora que você entra no seu quarto. Minha mulher adora roubar essas coisas no hotel. Cara, e é tamanho original? Eu amo também, eu sou louco dos amenities. Você vai metendo na bolsa tudo. Falindo isso aí, vai dar um pouco. Vai parar tudo no lavabo. Aí, cara, eles deixam perfume original, assim. Sabe, perfume de 50ml? Grandão. Colocam 30, 50ml, pá, feminino, masculino, em cima do banheiro pra você levar. De brinde, né? Nossa. Pro ósse. Eu gosto que às vezes o pessoal vai falar assim, nossa, você ganha a tua coisa. Calma, cara. Você ganha, tá tudo na diária. É claro. Pode estar tranquilo. Que tá tudo... Que tá tudo previsto pra você poder levar pra casa. Então assim, tudo é diferenciado. A roupa de cama é a roupa de cama mais... É a pluma mais pura do ganso solto de não sei onde. Tudo que você vê no quarto que é dourado é banhado a ouro. Eles banharam tudo o quarto a ouro. Então assim, a poltrona é dourada? Não, é de ouro mesmo. O pé da escrivaninha é de ouro mesmo. O secador de cabelo era de ouro. Mano. Cara, aí se eu olhei, eu falei, não é possível que o secador é de ouro. Eu falei, caraca, a galera não tem limite, né? Mas é porque é muito dinheiro. Eu imagino que o papel gênio deve ser aquele macio, né? Deve ser de... É, mas é delícia. Nossa, é verdade. Era muito bom o papel gênio quando tinha refletido sobre isso. Quanto será que é uma diária que você chegou a ver? Cheguei, ó. Pagando em dinheiro, a mais barata era uns 10 mil reais. Eu paguei uns 6, 6 e 200, eu acho. É mil reais por noite. Por noite, é. Só que assim, é uma experiência... Que o hotel é experiência. Claro. Eu falo pra galera, tipo... Ai, meu, mas... Ih, vai pra Dubai, vai pegar um hotel desse pra bater perna? Com certeza não. Eu não pegaria um hotel desse pra ficar zanzariando por Dubai. Você vai aproveitar o hotel... Que foi o que eu fiz. Eu peguei o hotel pra ficar no hotel. Aí você sobe ali, ó, no 24º andar... Tem uma coisinha pra fora lá, tá vendo? Tem um restaurante, tá vendo ali? Ah, aquele restaurante? É um restaurante, é um bar, tem dois... Um de cada lado. Tem um bar, um restaurante e no meio tem um ballroom, assim, um show, uma sala pra eventos. Do outro lado tem um heliponto. Tem umas cenas bem famosas do... Acho que é o Nadal jogando tênis aí nesse heliponto. Que é bem famoso, o Nadal jogou tênis, o... Meu Deus, David Guetta fez um show nesse heliponto na pandemia. Esse lugar é estourado em Dubai. E aí quando você desce, eles têm uma praia privativa. Então, aquela outra... Um triângulozinho que você vê do outro lado, né? Tem a cidade de um lado. E do outro lado, eles importaram da Finlândia um deck que veio pelo mar. Isso aí é um deck que eles acoplaram. Mano. Fizeram na Finlândia, veio pelo mar de navio, acoplaram. Piscina infinita, prainha. Tem uma prainha ali também. Piscina com borda infinita, prainha. Borda infinita, prainha lá, exclusividade máxima. Você vai o quê? Curtir o hotel. Você vai lá pra curtir esse momento. Porque é muito luxo, é muita exaltação. É muito assim. É tudo o mais do mais que eles gostam. Eles adoram falar isso, sabe? Dubai é tudo assim, né? Dubai é tudo assim. É o maior prédio do mundo. Autos carros na rua, sim. Autos carros na rua. Você curte carro, Dubai é um lugar muito legal pra isso. Tem tempestade de areia lá? Tem. Você não vê nada. É muito bizarro. Nossa. Embaça tudo assim. E é muito carrão passando o tempo inteiro em todas as regiões, em vários lugares. Esse hotel mesmo, eles te buscam com o Rolls Royce, se você quiser. Eles te buscam no aeroporto, ou enfim, outro hotel, se você tiver. Com o Rolls Royce, o Vale te vai, te busca, te deixa na porta do hotel. E é legal que sempre tem alguém à disposição. Gente, é muito bizarro esse hotel. Porque assim, sempre tem alguém olhando pra você, sabe? Meio que preocupado com você. Você quer ver se quer alguma coisa. Se quer alguma coisa. Você foi num restaurante lá também? Foi. Cara, eu fiz tudo que eu pude. Usei o Spa. Eles têm um Spa lá em cima também, no andar 18. É legal falar que todo quarto nesse hotel é duplex. Eles não têm quarto simples. Então, todo hotel, o menor quarto de hotel tem 180 metros quadrados. Quarto. Então, assim, um quarto é um apartamento gigante. E todos são duplos, né? Então, todos têm um pé direito bem alto. E aí, lá em cima, no 18º andar, você tem um Spa. Com uma piscina, assim, gigantesca. É super bonita a piscina do hotel. Só pra hóspede. É bom deixar isso claro, né? Que tem algumas áreas que você tem que ser hóspede pra utilizar. Outras áreas, tu pode utilizar pagando o Day Use. Eles têm um Day Use também. Você pode usar lá a piscininha. Pode usar o restaurante. É o Sal, que é o restaurante. Se eu não me engano, é uns mil reais o Day Use e metade era a consumação. Então, assim, aí quem quiser ter uma experiência sem pagar a diária, acaba sendo bem mais acessível. Mas é uma coisa única, né? E você vê, assim, gente muito, muito rica mesmo. Tem vários artistas que ficam aí. Que não faz a menor cóssega pagar um valor desse pro cara, né? Dez mil. Que não faz a menor cóssega pagar um valor desse pro cara.